Domingo chuvoso, Murilinho resolveu virar o mercado e fazer compras. Comprar uma maçã. Vai pegar o que aí? Comprar uma maçã. Maçã? É saudável? É. É, né? Você vai comer maçã, filho? Não vou, papi. Vai o que? Vou comprar pra mamãe. Ah, pra mamãe? Kiwi! Olha o kiwi, Muril. Mamãe gosta... Mamãe, gosta de kiwi? Gosta de quê, mamãe? Kiwi. Mamãe gosta de kiwi. O que mais? Passa verde? O quê? Passa verde? Passa verde? Não, amor, isso aí é pera. Passa de... Isso aí é pera? Gosta de que mais? Eu gosto de pera, eu gosto de kiwi, eu gosto de ameixa. E maranã? Maçã, gosto também de laranja. Eu gosto de morango, Muril. Acho que tá muito fácil. Bota o pezinho em cima, igual você fez, isso. Calma, sim. Vai. Meu Deus do céu, gente. Isso, agora desce. Segura o pezinho, senão você vai cair. Vem. Isso. Espera aí, mãe. Pergunta a mamãe o que ela quer mais. Mamãe quer. Eu? Tchau. Tchau.